Meu nome é Edgar Tolini, eu sou secretário estadual de saúde do estado do Tocantins. Eu quero falar agora sobre a vacinação, sobre a importância da imunização de todos aqueles que estão nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Nesse momento, você que tem alguém que está no grupo prioritário, tome o cuidado. Veja na sua cidade as faixas que estão sendo imunizadas. Não deixe de levar o idoso. A única proteção eficiente e eficaz que temos comprovadamente é a vacina. Vê de vacina, vê de vitória, vê de vamos lá, juntos, contra a pandemia.